Música Diversão garantida no espigão costeiro para quem gosta de carnaval em família. Várias bandas locais animaram a festa. O que não faltou foi a alegria. Música Hoje em dia o povo está precisando dessa iniciativa. Nós já passamos por tantos problemas políticos, sociais. É uma oportunidade excelente para que o povo pelo menos extravase nesses momentos culturais. Música Na Madre Deusa, a folia continuou com muita irreverência. Esse grupo de gueixas veio direto do Japão. Só que não. Mas sim de Porto Alegre, no Carnaval da Ilha. O terceiro ano que eu venho no Carnaval de São Luís é uma delícia isso aqui. Uma maravilha não tem igual em outro lugar no Brasil, não é? Então eu atravesso o planeta, quer dizer o Brasil, que é praticamente a mesma coisa, para vir aqui, né? Prestigiar essa maravilha. A todo momento, bandinhas desciam largo do caroçudo, arrastando os foliões. O que não pode faltar na festa é o tradicional fofão, que disse que Carnaval Bom é o Carnaval de São Luís. Todo ano eu saio de fofão. Eu acho que todo mundo devia sair de fofão. Todo mundo devia parar de ir para o Carnaval interior, que o Carnaval Bom é aqui. E por falar em samba, fomos para a passarela. As escolas de samba desfilaram na Avenida com suas cores, reafirmando a diversidade do Carnaval do Maranhão. Acompanho o Carnaval do Maranhão desde criança e vibro muito com o Carnaval do Maranhão. E acho que a passarela do samba é um espaço fundamental. Até hoje tem gente que critica a passarela. Mas o certo é que a passarela faz parte hoje já, há muitas décadas, da tradição do Carnaval do Maranhão. Eu mesmo sou testemunha disso nos anos 80 e estou aqui hoje. Eu mesmo sou testemunha disso nos anos 80 e o Carnaval do Maranhão.